Continua repercutindo o racha no PSDB nacional, com a destituição de Tassio Gerissat por Aécio Neves. Como vai ficar o PSDB? Tanto no contexto da disputa presidencial, quanto também nos Estados. A repercussão nos Estados pode ser desastrosa. Vejamos o caso de Santa Catarina. O senador Paulo Bauer hoje lidera a bancada, portanto, ocupa um espaço de projeção nacional. Ele, que já foi o candidato do partido ao governo no último pleito, em 2014, e é um nome natural para 2018. Como é que vai ficar a convenção nacional do próximo dia 9? Sim, porque teremos uma disputa, Tassio Gerissat, que deseja romper com Michel Temer, Marconi Perillo, que deseja continuar alinhado ao Palácio do Planalto. Perillo, respaldado por Aécio. O partido sai rachado? Isso não vai enfraquecer uma provável candidatura de Geraldo Alckmin em 2018? E a repercussão nos Estados? Os tucanos catarinenses andam com a barba de molho. Não estão se envolvendo na briga nacional, mas a repercussão pode ser inapelável. É algo para se prestar atenção.